Música É uma mais-valia para nós enquanto artistas porque principalmente nós artistas portuenses que nunca tivemos muitas oportunidades de expor o nosso trabalho na cidade e para as pessoas conhecerem o nosso trabalho conhecerem aquilo que é street art Música O trabalho que está aqui feito é um bocado mais detalhado e mais trabalhado que o que eu faço na rua mas é basicamente a mesma coisa que eu faço na rua Música Neste momento passo por uma fase mais de robótica Este trabalho vai ser dentro de um estilo steampunk vai ter muitos mecanismos muitas rodas, muitos fios cada vez mais ver ilustradores ver pessoas de outras áreas que venham aqui um bocado o futuro da arte porque uma das coisas boas que o street art tem e isto vai ser um exemplo disso é a colaboração entre os artistas Música 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 Música